Em alusão ao Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, comemorado no último dia 29, o Governo do Estado promove, a partir desta terça-feira, a exposição Retratos da Resistência, um povo que luta para não desaparecer. A mostra, na Assembleia Legislativa, até o próximo dia 5, conta com 29 fotografias. Elas retratam o cotidiano dos palestinos na Cisjordânia, Gaza, nos campos de refugiados da Jordânia, no Líbano e na Palestina, no ano de 1948. O trabalho foi realizado pelos fotógrafos Leandro Taques e Rafael Oliveira. Legenda por Sônia Ruberti